e fala galera do youtube tudo maravilha tudo certinho então galera eu vou colocar esse e essa taioba aqui ó vou colocar ela neste vaso aqui e colocar essas telhas aqui para ver o resultado para ver como é que vai ficar viu galera acompanha aí o nosso vídeo vou colocar ela aqui ó bem bonita e vou colocar dois pés nesse vaso aqui só para ver o resultado viu galera e vou pegar essas carros de telha e jogando aqui 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 prontinho coloquei tudo vou colocá-la aqui dentro dessa caixa aqui galera eu tinha colocado aqui lambari mas os lambari eu acho que fugiu tudo porque eu fui ver eles não tinha nenhum mais mas como eu tinha colocado esses aguapé eu achei bonito, achei legal e deixei aí a caixa com o aguapé que serve também para a filtragem né galera ficou bonito ficou bacana mesmo ficou legal ali e esses aguapé aqui o peixe ele come como quase tudo fica feio a raiz dele o peixe come e aquela plantinha ali que eu plantei ela está ficando bonita parece que está boa maravilha galera então nós vamos colocar lá dentro da caixa d'água a nossa taioba aí beleza então vamos pôr ali dentro da caixa d'água esperar encher de água aqui aí ó maravilha ficou top vamos ver se ele vai e ir para frente aí a taioba beleza galera ficou legal mesmo ficou bacana mesmo ficou maravilha a minha planta aí ó para dar um enfeite aqui no tanque de peixe maravilha galera então se for para frente aí eu mostro para vocês aí beleza maravilha maravilha galera valeu um abraço ficou bacana mesmo galera beleza se ela ir para frente vai ficar maravilha ali na caixa d'água beleza galera valeu 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 valeu